Qual é o propósito desses gaps ou esses vãos, esses vazios, nas rodas de alguns rotores de turbinas a vapor? Olá, esse é o Turbivap, o canal Turbina Vapor, com mais um Turbivap Responde, hoje um pouco diferente, rompendo distâncias geográficas, internacionalizando e levando conteúdo sobre turbinas lá para o Paquistão, é mole? Respondendo essa pergunta do nosso amigo lá de longe, esse gap ou vazio nas palhetas da roda da turbina é só um detalhe de projeto de alguns fabricantes de turbinas a vapor. Dependendo de condições operacionais da turbina, de detalhes construtivos e dimensionais, se faz necessário algumas particularidades e detalhes construtivos como esse, para garantir que todas as condições operacionais da turbina, principalmente as condições de segurança, sejam alcançadas. Esse detalhe não é uma regra de todos os projetos, entra na particularidade e preferência de cada fabricante. Então, olhando esse detalhe aí, a gente pode afirmar que esse projeto de rotor necessitou e optou por deixar esse gap, né? Para que o perfil da raiz da palheta pudesse atender e suportar as cargas e esforços mecânicos durante a operação da turbina. Isso se faz necessário por alguns detalhes. Por exemplo, repara esse tipo de palheta, ele tem a sua raiz projetada para frente por alguma necessidade do projeto, ou seja, a raiz é deslocada do centro do perfil da palheta. Acontece que sempre que montamos uma roda, geralmente existe uma palheta ou algumas palhetas diferentes, as chamadas palhetas de fechamento, que são as últimas palhetas a serem montadas, né? Em um rasgo de entrada de palheta na roda, essas palhetas são fixadas nas rodas por meio de um furo transversal que recebe um pino de fechamento que trava essas palhetas aí junto às outras palhetas mais a roda. Deixando bem claro que existem outros projetos e tipos de fixação de palhetas. Já mostrei aqui um pouco disso no vídeo que eu fiz sobre palhetas, eu vou deixar o card aqui em cima. Mas nesse tipo de palheta, como elas recebem um furo para o pino, a estrutura da raiz acaba ficando enfraquecida. Mas a palheta tem que continuar compensando e comportando o furo para o pino e ainda sobrar a parede estrutural para suportar as cargas mecânicas, principalmente resultando da força centrífuga sem cisalhar. Por isso, pode ser que o perfil da última palheta, a parede de fechamento, seja diferente, ou até eliminar do perfil da palheta, mantendo apenas a parte inferior da raiz para diminuir o efeito de esforços mecânicos do pino de fechamento ou até mesmo para diminuir o peso e, por consequência, a diminuição dos esforços mecânicos. Outros projetos chamados de raiz inversa ou raiz fêmea podem ter o mesmo detalhe desse gap aí. Ou seja, as palhetas de fechamento com perfil diferente. É comum ainda a gente encontrar por aí rodas com pinos de travamento em todas as palhetas e muitos outros arranjos de pino de fechamento, tá? Mas aí é assunto para outro vídeo. Então, como todas as palhetas mantêm um determinado passo, uma distância padrão entre uma palheta e outra, quando a gente olha de longe essa região das palhetas de fechamento diferente, chama a nossa atenção para esse vazio aí, ou grosseiramente falando, esse buraco. Será que deu para entender mais ou menos? Espero que sim. Isso, logicamente, ocasiona um desbalanceamento, que será corrigido posteriormente no balanceamento do conjunto girante do rotor. Só um detalhe aqui, aproveitando esse vídeo, essa região de fechamento, ela é a mais vulnerável de um rotor ou de uma roda. Esse detalhe de raiz de palheta, palheta de fechamento e pino de fechamento é um assunto extremamente importante em relação à segurança da turbina. Muitos acidentes com turbinas têm como causa a falha de algum desses itens. E muitas empresas e pessoas não dão ou não sabem os cuidados necessários e responsabilidades na correta seleção e dimensionamento de montagem desses itens aí. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Beleza? E aí, gostou desse vídeo? Deixa um comentário, é muito importante para mim essa interação. Deixa um like ou deslike, é de graça, não custa nada. E me ajuda a compartilhar esse vídeo aí. É só isso que eu peço, beleza? Obrigado pela audiência, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho